Fala galera do canal Olha galera, estamos de volta Tempinho sem postar uns vídeos Passando aqui para mostrar um pouquinho da nossa criação de novo A gente manteve, sempre evoluindo com elas Uma dúvida aí galera Qual é a cor desse animal Aí na região de vocês Olha que maravilha Diferente Pode escrever nos comentários Quem tiver a vontade de escrever e de comentar Comenta aí qual é a cor desse animal na região de vocês Espetáculo de frango Esse aqui é diferenciado, filho do Chico Brum Com a criação dos bruxos Olha aí Moleque está bruto Quem quiser entrar nos comentários Dizer aí Beleza Vai entrando aí Comentando aí Vamos ver aí como é que é a cor desse animal Na região de vocês aí Valeu galerinha E aí E aí Obrigado.